Alexandre XRE300 Mais um vídeo para você curtir a estrada aí de S650 TR-232, Pernambuco Aqui já vou a Troncos-Guaranapas Troncos-Guaranapas Pra se lascar né Qualidade do assalto aqui Aqui Qualidade do assalto Aqui Aqui Vamos lá. Eu vi o rosto dele no retrovisor, ele simplesmente nem olha A câmera vai dar a impressão que estava muito mais perto do carro, mas tinha uma certa segurança Eu vi o rosto dele no retrovisor Eu vi o rosto dele no retrovisor Não importa o quanto você limpe sua moto, ela sempre vai se sujar Obrigada Parabéns ali ao motorista do Logan vermelho Pessoa atenta? Quando estou dirigindo o carro ou pilotando o moto, as vezes eu uso aqui como estou usando agora a faixa da esquerda Porque a da direita, quando passa caminhões, as vezes é muito irregular Mas eu estou sempre atento ao retrovisor para dar passagem aos carros mais rápidos E é isso que se deve fazer Não só porque está na lei Mas porque é uma boa regra de convivência Ele olhou duas vezes pelo retrovisor Tem espaço para ele ir para a direita, mas não vai Não acelera, não vai para a esquerda Não acelera, não vai para a esquerda Mais um parabéns Mais um parabéns Isso não dá direito aos outros motoristas bloquearem sua passagem São 16h36 da manhã Então é um trânsito livre Livre entre aspas É bom demais andar na estrada nessa hora da manhã Ou até mais cedo Porque você pega só iluminando o cume das montanhas E a parte de baixo E a parte de baixo ainda está com sombras Cria um espetáculo visual E aí, vou insistir ou ultrapasso pela direita? Obrigado cidadão Obrigado cidadão Lá em São Paulo Vendo os vídeos da galera O pessoal anda um pouco desesperado O pessoal anda um pouco desesperado Corre um pouquinho Com medo de ser assaltado Não é diferente aqui Vê que aqui não seja tão frequente como lá Mas aqui também você não pode ficar dando bobeira não Até porque a vigilância da Da polícia rodoviária aqui Quando existe é só pra Mudar o pessoal aí por acesso pela cidade Ou seja, mudar o cidadão que tá tentando se livrar de bandido Em parte né Também tem um cidadão que gosta de correr mesmo E acabou Assim, uma coisa interessante Por exemplo No Brasil Você coloca um radar de velocidade de 100km por hora Um exemplo Não tem perigo Tu não vai passar a 70km Com medo Ali no começo da 232 tem um radar de 60km O pessoal passar a 40km Às vezes eu já vi o pessoal passar a 20km por hora Loucura Loucura total Vou dar uma colher de chá pra esse cara Porque como ele tá prestando atenção na curva Ele não vai olhar pelo retrovisor Aí assim, digamos que essa via aqui O limite dela é 110km Coloca um radar de 120km Pra ver se a turma passa pelo menos a 100km Aí você pode colocar 300km de radar Uma cada 100m É pra você manter aquela velocidade boa né Aquelas 100km, 110km Bom O cara não vai sair Da frente Ele não olha pelo retrovisor Usa o óculos Mano enxerga Pf Ok O sol tá me ofuscando Acho que é na placa do carro 6374 É galera Ele não vai abrir não Vamos passar tudo errado pela direita Vou sujar o para-brisa dele também O spray da pista Pronto Aqui ele sujou o meu para-brisa e sujou o dele também Aqui é o distrito de Bonanza Pertence ao município de Moreno Pessoal do Road Race O pessoal do Road Race costuma fazer uns passeios por aqui também Queimou a rodinha Ali à direita tem Tem um restaurante Manda Brasa E aqui é a feira Feira até animada Nossa Animada mesmo Até o próximo vídeo Valeu! Tchau